Dados da Central de Transplantes revelam que Alagoas tem 509 pessoas na lista de espera por um transplante. São pacientes que dependem da conscientização da população para terem uma chance de sobreviver. Por esse motivo, o Hospital Geral do Estado, que é o maior hospital público aqui do Estado, criou um local para incentivar as doações de órgãos e tecidos. É um espaço feito para essas pessoas. Eu vou saber mais informações agora ao vivo com a Maria Maciel, para a Maria explicar para a gente. É a Mônica que está conosco, a Mônica que está lá comigo agora, para explicar para a gente como é que funciona essa sala. Mônica, uma sala maravilhosa, com um momento bastante delicado, para que as famílias entendam a importância da doação de órgãos. É isso mesmo? Quando a pessoa tem acesso ao conhecimento, entende como é que funciona, facilita. Para você ter uma ideia, a fila de pessoas que esperam por transplantes é bem grande e poderia acabar um pouco mais rápido se as pessoas parassem para realmente entender como é que funciona a questão da doação de órgãos. Para você ter uma ideia, você falou aí desse número de 509 pessoas na fila. Só aguardando transplante de córnea tem 456 pessoas, Wilson. É muita gente esperando um transplante e esperando por um rim, são seis pessoas e fígado, são seis para rim, seis para fígado e duas pessoas esperando na fila para ter um coração novo. E tudo isso porque muita gente ainda não tem esse conhecimento. E essa sala é justamente para juntar uma equipe multidisciplinar que vai orientar essas famílias. que a gente sabe que estão passando naquele momento por um momento difícil, um momento de dor, mas que esse momento pode ser transformado em uma coisa bem bacana, fazendo outra pessoa ter um pouco mais de vida. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Daniela Ramos. Ela é a coordenadora da Central de Transplante. Daniela, boa tarde. É tudo isso mesmo? É esse momento de dor? A gente sabe que as pessoas estão ali muito frágeis, mas a partir daí pode ser um novo recomeço para outras pessoas? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos veem. É exatamente isso. A gente não gosta muito de falar da morte, mas eu costumo falar que a gente não trabalha com a morte. A gente trabalha salvando vidas. A morte, ela vai existir. Então, se a gente consegue, quando chega o nosso momento, ainda continuar salvando vidas, é sinal de que a gente precisa conversar sobre isso. É sinal de que a gente precisa tirar as dúvidas em relação a todo o assunto que envolve doação de órgãos e transplantes, que está cheio, né, Mônica, repleto de tabus, de mitos, dificultando que a família diga sim e salve outras vidas. Mas as maiores dificuldades, né, as pessoas têm muitas ideias erradas. Qual é o maior tabu? O que é que as pessoas chegam aqui acreditando que se trata a doação de órgão? É, uma das maiores causas que nós avaliamos esse ano é que as pessoas acham que após a retirada dos órgãos, ou a retirada das córneas, o corpo, ele não vai poder ser sepultado em caixão aberto. E não é. Ela é uma cirurgia eletiva como outra qualquer. Então, o motivo de não conseguir sepultar em caixão aberto não vai ser nunca por conta da retirada dos órgãos, porque o corpo, ele é recomposto e isso está em lei. O outro motivo é desconhecimento da causa, né, as pessoas não falam sobre isso em vida. Então, quando acontece a fatalidade, é muito mais difícil naquele momento que a família está ali sofrendo, que a família está enlutada, falar sim a doação. Então, é importante que a gente converse em vida e fale sobre esse nosso desejo. Uma equipe é montada para conversar com essas famílias, né, Quais são os profissionais envolvidos nessa força-tarefa para tentar salvar outras vidas? Isso. Nós temos a OPPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que é uma equipe multiprofissional composta de médicos, enfermeiros, psicóloga, e hoje com uma sala apropriada para acolher essas famílias dentro do HGE, que é um hospital onde sai o maior número dos nossos doadores. Então, essa equipe, ela foi acolhida dentro dessa sala pela direção. A direção abriu as portas para a gente, para que a gente pudesse ter esse acolhimento. Então, essa equipe, ela é toda preparada, capacitada, para estar acolhendo aquelas famílias e dando o direito de dizer sim ou não à doação e aí continuar uma corrida contra o tempo para poder salvar outras vidas. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com a Daniela Ramos, ela que é coordenadora da Central de Transplantes e está aí, gente. A gente sabe que é aquele momento de dor, mas vale a pena parar, conversar com os profissionais, entender e principalmente entender que esse gesto da sua despedida pode ser uma vida que está se renovando naquele momento. Então, é muito importante você sinalizar para a sua família, conversar mesmo abertamente e dizer quero ser doador, quero salvar outras vidas, caso eu não possa mais permanecer junto de vocês. Voltamos ao estúdio, Wilson.